Olá galera, eu sou o professor Breda e a gente vai falar um pouco hoje sobre dinâmica, particularmente marcação de forças que é um assunto que sempre gera dúvida nos alunos, que acabam marcando forças além do que as que já existem ou a menos do que as que já existem. Vamos só dar uma relembradinha nos tipos de força. Nós temos dois tipos de força basicamente, as forças de campo e as de contato. As forças de campo são força peso, força elétrica e força magnética. As forças de contato são várias, mas a gente pode restringir em a chamada força de contato, cujas componentes são a componente normal e a componente de atrito, e a força de tração que age quando o corpo está sendo puxado por alguma coisa. Dois exemplos que a gente pode destacar, temos um aqui, um ímã preso a um fio, atraído por um ímã fixo. Então, esse prego sofre a ação da força de tração, da força peso e da força magnética. Como a gente deveria pensar isso? Poderíamos pensar da seguinte maneira. Das forças de campo, quais delas que agem? Bom, ele está sob a influência do campo gravitacional, vai sofrer a ação da força peso, que é a força gravitacional. Nesta situação, o prego é de aço e está sendo atraído pelo ímã. Logo, vai haver uma força magnética, nessa configuração que é horizontal para a direita, que faz com que o equilíbrio se desloque dessa posição. Preso ao fio, ele sofre também a ação da força de contato, que é a força de tração. Então, perceba que o prego sofre a ação de apenas um contato, ele só faz contato com o fio, portanto, só tem uma força de contato. As demais são forças de campo. Um outro exemplo que a galera acaba tendo um pouco de dificuldade, que é um problema um pouco mais extenso, porque tem três blocos, envolve uma polia, alteração da direção da força, é esse exemplozinho aqui. Nele, a gente tem, numa superfície plana horizontal, onde a gente está desprezando a ação do atrito, um bloco A preso a um fio e também encostado em outro bloco B. Esse fio pende um outro bloco C, e aí a gente vai tentar marcar as forças individualmente, sempre pensando. As forças de campo. Nessa situação, não existe força elétrica e magnética, pois os corpos não estão eletrizados e nem sofrem influência de um ímã, por exemplo, de um campo magnético. Então, aqui, das forças de campo que podem agir no bloco C, apenas a força peso, que é a força gravitacional. Mas o bloco C está preso a um fio, então o bloco C faz um contato apenas, então eu vou ter apenas uma força de contato. Não tem força normal nem de atrito, porque ele não está comprimindo, não está apoiado com nenhuma outra superfície. Ele é puxado pelo fio, então age apenas a força de tração. Logo, no bloco C eu tenho apenas e alinhadas as forças de tração e peso. No bloco A, essa força de tração é transmitida através do fio para o bloco A, e o bloco A acaba sendo puxado pela força de tração de mesma intensidade. Além dessa força que puxa o bloco A, o bloco A sofre influência das forças de campo, como a gente já disse, apenas a força gravitacional. Agora, o bloco A, além do contato com o fio, faz contato também com a superfície, que devido à compressão empurra o bloco para cima, que é a componente normal da força de contato, e também faz contato com o bloco B. Devido à ação da força de tração, o bloco A tende a se deslocar para a direita. Como ele está apoiado ao bloco B, ele vai empurrar o bloco B, e vocês já sabem que pelo princípio da ação-reação, se o A empurra o B, o B empurra o A com forças de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. Perceba que a força que o A aplica em B, age em B, e a força que o B aplica em A, age em A. Cuidado, porque é muito comum a galera marcar o contrário, essas forças inverter, e, portanto, errando a direção, você vai errar a equação dinâmica desse sistema. O que seria essa equação dinâmica? Vamos lá. No bloco A, seria o cálculo da resultante. Olha aqui. As forças que agem no bloco A são a normal e o peso, que nesta situação estão se equilibrando, pois não existe aceleração vertical. Normal e peso, então, dando uma resultante zero, sobra no bloco A apenas as forças horizontais, que são elas, a força de tração, que acelera o corpo para a direita, e a força de contato do bloco B, que diminui essa ação. Então, a resultante vai ser força de tração menos a força F, igual a resultante, que é o produto massa vezes aceleração. Já no bloco B, eu tenho o peso normal também se equilibrando, de modo que sobra apenas a força F. Então, esse F, que é a força de contato trocada por A, com A, é igual a massa do B vezes aceleração, e no bloco C, como eu sei que o bloco C vai acelerar para baixo, visto que não tem atrito naquele conjunto, a resultante ficaria peso menos tração, igual a massa de aceleração. Para encontrar agora as variáveis, que seriam a aceleração, a tração e a força de contato, bastaria formar um sistema e resolver esse sistema, achando todas as variáveis, portanto. Então, é isso daí, moçada. Siga essa dica, espero que tenha ajudado, siga essa dica e vire bicho. Até mais.